Em entrevista coletiva em Davos, o presidente americano Donald Trump declarou que adoraria conhecer a ativista climática Greta Thunberg, a quem criticou implicitamente na véspera. Também disse que adoraria participar do processo de impeachment contra ele no Senado, mas que seus advogados o aconselharam a não fazer isso. Eu adoraria ir de alguma forma, eu adoraria sentar na primeira fila e olhar para os rostos dos corruptos. Não fale porque você pode me convencer. Trump falou aos jornalistas ao final de sua viagem ao Fórum Econômico Mundial na Suíça. Ele anunciou ainda que se prepara para adicionar alguns países à sua controversa lista de países cujos cidadãos estão proibidos de entrar em território americano ou sofrem restrições severas. O Wall Street Journal informou que o governo Trump planeja adicionar sete estados, especialmente africanos e asiáticos, incluindo a Nigéria. O Wall Street Journal informou que o governo Trump planeja adicionar sete estados, especialmente africanos em território americano ou sofrem restrições. O Wall Street Journal informou que o governo Trump planeja adicionar sete estados, especialmente africanos em território americano ou sofrem restrições.